Bem-vindo, bem-vinda ao canal do Ubatuba Guide, o único que oferece informações confiáveis para auxiliar você e o Arthur a viver experiências inesquecíveis em Ubatuba. A gente tá chegando aqui no Saco da Ribeira, né Arthur? Vamos fazer aí, vou compartilhar a trilha aqui com o En, daqui a pouco vai buscar a companheira dele, temos a Angelina aqui junto também. A gente vai fazer a trilha das sete fontes, hoje o dia não tá tão bonito, mas nós vamos iluminar esse dia aí, fazer uma trilhazinha bem gostosa e vamos documentar e mostrar tudo pra você, não é isso? Sim, vamos que vamos, o dia promete. Legal, a gente volta depois da vinheta com a continuação desse passeio, valeu! Inscreva-se, youtube.com barra Ubatuba Guide, receba as boas-vindas do paraíso. A galera super animada, todo mundo sorrindo. É nesse astral que a gente começa, nesse dia nublado. Tá saindo o sol. Tá saindo o sol, a gente tá começando a trilha, o Arthur aqui, né, tá trazendo o sol pra gente, ele encomendou, tá vindo lá de Paraty. Mandei um e-mail pra São Sebastião, ele me respondeu automaticamente. Legal. Esses registros são de um passeio descontraído com o Arthur e a Vanessa, casal generoso do Rio, que passou uma semana em Ubatuba. Fizemos a trilha numa segunda, último dia de viagem deles. O objetivo é revelar o lado humano do Ubatuba Guide, que orienta e dá sentido ao trabalho e, claro, a própria existência terrena, breve e transitória. Ao longo do caminho, você irá obter informações sobre a trina das sete fontes, de modo não técnico, porém, valiosas. Ainda sobre o lado humano, passo a fala. Pô, a gente tava caminhando aqui e o Arthur começou a fazer umas confissões. As declarações, eu falei, pô, tem que gravar isso. Conta aí, Arthur. Não, eu tava planejando a viagem. Não fica tímido. Não, não, não fica tímido. Calma aí, calma aí. Pronto. É porque tem que virar a câmera mais pra baixo pra pegar ele. É, tem que ficar quase no chão. Mas eu tava planejando a viagem pra vir aqui pra Ubatuba, tava pesquisando ali na internet relatos sobre algumas coisas que a gente gostaria de conhecer, os melhores destinos aqui de Ubatuba. E eu acabei de falar pro Davis. O site dele é sensacional. Ali eu consegui encontrar informações muito, muito, muito bem detalhadas. Quase vídeo de tudo, ele explicando, igual o Guaga tá fazendo aqui com a gente na trilha, né? Me indicou o passeio sensacional lá do Saulo, que não tem nem como descrever a sensação que a gente teve durante o passeio. Ou seja, o que precisar, o que tiver com dúvida sobre Ubatuba, entra Ubatuba Guide, vai resolver o teu problema. E outra diferença, mandei zap, perturbei o cara e ele me respondeu todas as vezes na maior empolgação. Ubatuba Guide, obrigado. Legal. Quem é que tá com a maquininha aí, que eu não trouxe o dinheiro? Agora a gente tá chegando aqui no acesso. Nós deixamos o veículo estacionado lá no Saco da Ribeira, que aqui é uma estrada bem estreitinha. E durante o verão, feriado, final de semana, e todos os dias da semana, tem veículos que acessam aqui, tanto de moradores como entregadores. Então, quando fizer a trilha das sete fontes, deixa o veículo lá no Saco da Ribeira, pra não atrapalhar aqui, interferir no acesso, coleta de lixo, entre outras. É rapidinho, dez minutos, a gente chega aqui, nem isso, caminhando tranquilamente. Brincando, rindo. Então, essa é a boa pedida. Agora a gente vai começar, vai descer pra Ribeira, e vamos lá. Depois a gente vai fazer uma trilha mais técnica. Hoje é mais um passeio aqui, com esse casal simpático. A Angelina. Eu. A trilha das sete fontes inicia no extremo direito da Praia da Ribeira. Esse trecho é bem leve e tranquilo. Entretanto, o transporte de itens de praia, tais como cadeiras e coolers, exige atenção triplicada, já que dificultam a mobilidade e, dependendo das condições da trilha, podem influenciar em acidentes. O ideal é levar somente uma mochila com líquidos e alimentos e, principalmente, armazenar todo o lixo produzido para descartar no retorno em locais apropriados. Devido ao acesso ser exclusivamente por trilha ou vias marítimas, não há coleta de lixo nesses locais. Caminhando tranquilamente, após meia hora, chegamos na Praia do Flamengo e fizemos uma breve pausa para contemplar. Seguindo para a segunda parte, na parte da trilha, entre Flamengo e Sete Fontes, encontramos o alemão, esse simpático cachorro que vive na região. O meu amigo, meu amigão, amigão, volta aqui, vamos conversar. Onde fica a Praia do Flamengo? Onde fica a Praia do Sete Fontes? Ah, é por Anguí? A trilha fica a quantos metros? Ah, entendi. Beneza, obrigado, viu? Bom dia! Bom dia! Bom dia! É aqui, então, amigão! É por aqui? Conta aí pra gente Aqui, né? Ah, tá bom, obrigado, viu? Chegamos? Bora, pessoal Pagando ingresso Como a placa sinaliza O trecho da trínea das sete fontes A partir do Flamengo É de nível médio Não há um sistema oficial De classificação das tríneas Entretanto, entre nós O Arthur é militar E montanhista A Vanessa, companheira dele Também pratica atividades Radicais e, por sua vez A Angelina adora Atividades físicas Fora de forma, somente eu Mas o Batuba Guide Encara todas De uma forma peculiar Tanto na subida Como na descida Será necessário galgar Dezenas de degraus Em períodos de chuvas Sucessivas O percurso fica Extremamente escorregadio E os riscos de acidentes São mais elevados A melhor pedida É contratar o guiamento Profissional Se desejar Podemos te auxiliar Basta entrar em contato Conosco Ou acessar os links Na descrição Trabalhamos Trabalhamos Somente com agências E profissionais Responsáveis Com preparo E qualificações Para proporcionar Experiências seguras E agradáveis Cuidado com serviços Muito baratos Geralmente A qualidade do serviço Acompanha o valor E ao contratar Tais profissionais A própria imagem Da cidade Fica prejudicada Além Claro De sua experiência Se você tem pouco Preparo físico Ou simplesmente Prefere visitar Essas praias Paradisíacas Jubatuba Outra opção São os passeios Marítimos Também podemos Te auxiliar E conectar Com operadoras Responsáveis Que oferecem Passeios seguros E consequentemente Boas experiências Há translados Ou taxi boat Onde os horários São pré-combinados Assim como Passeios de lancha E passeios de escuna Geralmente Os passeios Incluem a Ine Anchieta No roteiro E você poderá Conhecer E desfrutar De outro Local Paradisíaco Além de te oferecer As orientações Iniciais E criar a conexão Com agências De turismo Receptivo Assim como Com operadoras De turismo náutico Você também Pode entrar Em contato Diretamente Com eles E com elas Faça a consulta No Google Sugerida na tela Ou procurem as referências Na descrição Do vídeo É isso aí Chegamos Nas sete fontes Vira Aê Chegamos aqui E aí Pô Demais Muito bom Perfeito Obrigado David Paga na saída Valeu Batuba Guide Aproveitamos Aproveitamos Após Após desfrutar É tempo De retornar Afinal O Arthur E a Vanessa Reservaram Um churrasco Para nós E antes As considerações Finais Qual a impressão Das sete fontes Paraíso Total Legal A Angelina Já conhecia Né Maravilhoso Quintal Seu domingo Gente finíssima Super recebeu Gente bem aqui Foi muito bacana Aí Depois da trilha O pessoal Não deixou embora Insistiram Chamaram 500 vezes Eu falei que não Tímido que sou Né Não aceitei Mas aí Eu não resisti O Arthur Nosso Churrasqueiro Oficial Quem vier para Ubatuba E precisar Contratar aqui Um churrasqueiro Pode chamar Ele vem direto Do Rio É rapidinho Rápido Cinco horas Eu estou aqui Cinco horas Está aqui Saca só Olha isso Já tomou Uma cervejinha Né Vanessa A Maia Também Está comendo Né Maia Dá uma bebida Aí vai Legal Bom Obrigado Gente Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma